E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Vamos ver que horas é isso. Madrugadão aí, 5 da manhã. Pelo visto é 5, né? 1, 2, 3, 4... 4 da manhã, na real. 4 da manhã. Vamos dar uma olhadinha na nossa lista aqui, porque o nosso carro tá muito bonito. Mas eu quero deixar... É preciso colocar mais algumas coisas nele aí que tá faltando. Apesar de a gente só ter 100 reais no bolso, né? Tem que fazer uma graninha. Cara, eu quero outras rodas. Eu quero essa daqui. E por enquanto é isso. De roda, né? Que mais, rapaziada? A suspensão, suspensão. Nossa, a suspensão é caríssima, mas vou dizer uma coisa. É extremamente necessário, tá? Essa suspensão de ralinha aqui. Porque tá muito ruim andar com o carro com a suspensão original. Ele pica demais, ele quica demais. Então, vamos deixar o pedido das rodas, então, e da suspensão de início. Beleza. Nós vamos passar também no lixão, rapaziada. Tem uma coisa que a gente precisa pegar no lixão lá, que vai nos aux... Vai dar uma ajuda muito grande pra gente. Tá? Quando a gente for fazer a venda do nosso Kiju. Ui, caraca. Liguei a luz ali sem querer. Desliga. Aí. Tá, beleza. Deixa eu ver. Faltou alguma coisa aqui. Não? Não. Então, primeira paradinha. Vamos dar uma chegadinha na cidade. E depois nós vamos lá no lixão pegar. O que vai nos ajudar pra caramba. Beleza. Nosso carro tá frio, né? Ah, eu botei 12 de pressão nele, tá? Ele tá com 12 de pressão aqui. Pode sair. Aí. É pra tá batendo uns 12 de pressão. É, assim ele não vai mostrar, né? É, beleza. Então, aqui. Puxar pra cá. Beleza. Acionar a nossa câmera aqui. Fechou. Cara, vamos com cuidado com o nosso carro pra não detonar com ele, né? Porque o nosso carro tá muito bonito do jeito que tá. A hora que não tem o amassadinho, né? Tá inteirinho o carro. E isso é muito bom. Vamos deixar o motorzinho esquentar. Vamos na manha. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam, né? Já vai deixando aquele dedãozão no like. Muito importante. Tá? Pro canal crescer, voltar a crescer. Né? Que a gente tá dando aquela retomada dos vídeos. Tinha acontecido de andar, minha máquina estragar. Então, né? Eu tô voltando a fazer vídeo agora. Eita. Não dá pra acelerar, não. Vocês viram? Beleza. Então, galera, deixa aquele dedãozão no like. Não custa nada. Dá muita força, muito apoio aí pro canal. Nos engajamentos pra gente chegar a mais pessoas. Fechou? Então já deixa aquele dedão no like. Não deixa pra depois. E, galera, não se esqueça de se inscrever no canal. E acionar os sininho de notificações. E, mano, se vocês têm gente que gosta desse tipo de conteúdo, compartilha o vídeo aí também com o pessoal. Pra dar aquela força, aquele apoio. Fechou? Isso vai ajudar também a gente pra caramba. Então, bora lá. Vamos dar um rolezinho aqui, né? Madrugada. Eu achei que o bebão ia nos ligar, rapaziada. Pra gente buscar ele. Mas o bebão não nos ligou. Será que ele tá de mal com a gente? Não sei. Ó, eu sei que, né? Com o tempo ele vai ficar brabo com a gente. Porque eu vou passar a perna nele. Porque eu preciso de grana. Então, né? Fazer o quê? Mas não era pra ele tá brabo agora com a gente. Ah, galera, eu não sei pra vocês. Mas deixa nos comentários aí o que vocês acham do espirro dessa turbina. Porque, pra mim, não tem pra bater. Que espirro de turbina sensacional. É muito bonito esse downpipe que ela faz. Ó só. Ó o louco aí, ó. Caminhando. Nosso tio. É o nosso tio aquele ali, né? Eu nem lembro. Ó, o motor já esquentou. A pessoa deu o pisão. Ali, o motor já se manteve. Tá, beleza. Caraca, mano. É, mas essa suspensão aqui não ajuda, né? Não ajuda mesmo essa suspensão. Tá doido. Vou dar o pisãozinho aqui na terra mesmo. Passou um pouquinho dos doze de pressão, hein? Mas não dá nada, não. Ó, o carro não vai estragar só com isso. Eu acho. Tomara que não estrague, né? Tomara que aguente a pressão. Ah, vai aguentar sim. Não tem porque não aguentar. O carro tá mantendo bem. O importante é não esgoelar a primeira. Se esgoelar a primeira, a gente quebra. Isso é certo. Isso é mais do que certo. Beleza. Chegamos no asfaltinho. Vamos dar aquela puxadinha agora. Bora, tio. Encheu o turbino, o carro vem. Ah, quando deixa as turbinas, não tem, né? Aí. Botou doze de pressão lá, veio que veio. E o carro tá se mantendo bem. Pressão de óleo tá boa, pressão da água tá boa. Ah, tá bem regulado o carro, né? Não adianta o carro bem regulado. Não tem como quebrar. Só não podemos deixar superaquecer muito o motor. Porque, ó, já começou a dar uma aquecida. É, já passou um pouquinho da onde ele deveria tá. Vamos dar um... Tirar um pouquinho o pé aqui. Deixar dar uma esfriadinha. Que nós também estamos andando a 180 com o carro já, né? Aí é pedir também, né? Bora, tio. Acelera essa caranga aí. Vamos, vamos, vamos. Sente eu subir, tio. Sente eu subir. Vai. Vai que agora a gente passa. Falou, tiozinho. Ficou pra trás a fu, hein? Caraca, mano. É, mas ainda tá faltando uma reguladinha no motor. A gente pegar um pouquinho mais de velocidade em baixa, né? Porque quando vem na alta ele sobe muito rápido o giro. Mas na baixa não tá dando muito certo. Beleza, tamo aí. Pegamos no nosso posto. Nosso mercadinho aqui, né? Sepa esse mercadinho. Pera, nem vou desligar o carro. Porque assim, não vale a pena, né? E depois a gente tem que vir aqui e ligar ele à toa. Aqui a gente só vai pegar e depositar mesmo isso aqui, o envelopezinho. Pra comprar a suspensão e o resto das coisas que precisa. Então. Aí. Mercadinho fechado ainda. Beleza, vamos embora lá no lixão agora, né? Onde a gente vai pegar umas coisinhas interessantes. E é muito necessário, na verdade. Opa, faltou tirar aqui. Botar o cinto. Será que se eu der mais pressão nesse carro vai ficar melhor ainda? Vou dizer, mas com mais pressão acho que eu posso quebrar, né? Mas botar 20 de pressão aí... Não sei. Mano, deixa nos comentários aí se vocês querem ver a pressão máxima ou não. Eu acho que se botar 20 o carro quebra. Ah, eu não tenho certeza disso. Mas deixa aí nos comentários. A gente pode testar. Se quebrar, o mais que a gente vai fazer é comprar um motor novo, né? Azar. Eita. Ih, tô indo pro lado errado. Será que era o freio de mão disso aqui mesmo que eu esqueci? Achei. Vamos lá. Vambora, vambora. Vamos pisar. É, pressão mínima. Meu detector de radar não tá ligado. Eu acho que tá desligado, né? Eu acho que faltou apertar o parafuso. Não tô lembrado disso. É, a terceirinha puxa bem, hein? Acorda e já dá uma morrida. Ô! Freio, 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 freio. Freio, freio. Faz a volta. Faz a volta. Põe eu falar e detectar de radar que a polícia tá ali. Bora, sai daqui. Não vou ficar pra ser preso, não. Tá maluco? Uau, que desespero. Depois de ter feito toda aquela volta, só pra escapar da multa, né? Porque, caraca, eu só tenho 100 pila. Aí ia ser osso, né? Tomar uma multa. Chegamos na entrada aqui. Mas olha... Gastei combustível também, hein? Caramba! Esse turbo suga o carro. Uau! Apesar que eu adoro esse barulho, né? Se desse pra botar esse turbo com outro carburador, ia ser muito bom. Olha só, o barulho é sensacional. Eu gosto. Chegamos aqui no lixão. Vamos parar o carro aqui mesmo. Pra ver se eu vou achar alguma coisa por aqui já. Cara, aqui eu vou até desligar o carro. Não tem necessidade de ficar com o carro ligado aqui. Gastando gasolina a tua. Vou dar uma procurada. Eu sei que fica em cima dos negócios aqui, né? Ah, lá já tem, ó. Vendo os brilhozinhos lá, ó. Lá já tem coisa. Pra cá. Ah, lá tem mais. Tá, deixa eu ver. Então é lá que vai ter. Ali eu não tô vendo nada. Eu acho que só vai ter naquela de lá. Então eu vou pegar o carro pra lá, né? Mas deixa eu dar uma chegadinha mais pertinho aqui. Cara, a gente tem que olhar, né? Não adianta. Rapaziada, tava vasculhando ali onde a gente deixou o carro, ó. E aqui já apareceu três caixinhas, ó. Cara, essas caixinhas aqui, mano. Na boa pra vocês. Baixem. Baixem esse mod das caixinhas aqui. Porque se vocês querem ganhar muita grana vendendo o Kiju, isso aqui ajuda muito. A vender todos os Kiju juntos. Tipo, pega um por um, sabe? Tu pega eles dentro da caixinha ali. Cabe seis cada caixinha. Nossa senhora. Facilita um monte. E eu pretendo vender um monte de Kiju pro bebão. Lógico, né? Meio sacaneado aí, né? Porque, tipo, eu vou fazer um negócio que ele não vai gostar. E ele vai me ferrar depois. Vai furar os quatro pneus do meu carro. Mas vale o lucro. Vale muito o lucro. Porque a gente vai gastar 300 e... 3.200 pra botar os pneus. Mas vai lucrar lá, sei lá, uns... 15.000 por aí pra mais, tá ligado? Então, cara, vale a pena. Eu tenho pneu reserva já pro carro. Então, não tem problema nenhum. Eu vou fazer isso mesmo. Pega aí. Cara, tem mais caixinha... Lá do outro lado. Baixem, eu vi daqui, ó. Tem mais caixinha lá do outro lado. E a Cite pegou, hein? Eu não trouxe nada pra matar a Cite. Só que falta morrer aqui. Aí eu tô bem na fita. Tá maluco. Deixa aí. E vamos lá do outro lado. Cara, aqui eu nem vou me organizar direito no volante. Porque, né? Então, tem necessidade. Vamos lá. É, é boa se eu tirar o freio de mão, né? Porque pneu também não dá em árvore. Ah, ali já tem mais uma, ó. Eu já vou parar aqui. Já vou pegar ela. Já paramos aqui mesmo. Eita, por que que o volante fica caindo pro lado, né? Vai entender. Já sai daí. E já vamos lá pegar. Cadê? Aqui. Opa, tem duas. Ô, beleza. O mais delas, melhor pra mim. Tá, galera. Peguei todas as caixinhas que eu achei. Tá lotado o meu porta-malas aqui. E tive que colocar mais caixinha na frente aqui. Mais duas caixinhas na frente. É isso. Beleza. Não achei mais do que elas. Mais do que essas, né? Eu acho que deu um total de 12, se eu não me engano. Mas depois eu conto agora. Eu nem contei. E aí... Né? Agora eu preciso correr. Literalmente eu preciso correr. Porque senão eu vou morrer de sede. E eu acho que aqui nos caras do morango... Tem lugar pra gente... Ué? Aconteceu? Não sei. Tem lugar pra gente tomar água. Porque se não tiver, nós estamos ferrados. E vamos pisar agora. Pra gente poder chegar nos caras do morango rápido e não morrer de sede. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô ferrado se eu morrer. Porque eu não tenho nada, nada lá na cidade pra poder nos levar de volta pra casa. Nada. E aí vai ser osso, tá ligado? Se a gente morre. Ah, eu vou passar da entrada. Não passei da entrada, mas foi pro detalhe. Eita, não entrou a marcha também. Cara. E agora? Será que tem coisa aqui pra gente tomar água? Eu não faço ideia, rapaziada. Eu não faço ideia se tem ou não. Vamos procurar aqui. Se não tiver, a gente tá lascado. Aqui é uma casa. Aqui deveria ter... Não? Ah, aqui, ó. Achei o lugar pra tomar água. Mas foi sorte também, né? Eu não... Não sabia que tinha. Quase... Quase... Temos um BO. Quase. Quase BO pra morrer. Olha aí. Demorou até pra baixar o negócio da água. Ah, tá bom. Já tomou mal. Olha o andarilho maluco lá. Andarilho doido. Sem noção, hein. Beleza. Ah, e... E... Aqui. Beleza. Vambora. Ah. Eu sempre esqueci de tirar o freio de mão. Um dia eu vou quebrar o carro só por causa desse freio de mão aqui. Ah, e o cinto também não tinha colocado, ó. Vamos lá. Cara, coisa boa que o carro não tá quebrando, velho. Muito bom que o carro não tá quebrando mesmo a gente estando usando o turbo. Lembrando vocês, galera, que quem quiser o mod dessas caixas aqui de Gujum, não precisa ficar vasculhando a internet aí, tá? É só me pedir aí nos comentários que eu disponibilizo o link direto pra baixar o mod sem vírus, sem nada. 100% eficiente, beleza? E qualquer outro mod que eu esteja usando aqui também, que vocês quiserem, é só me solicitar nos comentários que eu passo pra vocês os links. Fechou? Beleza, tamo de volta aí na nossa humilde residência. Fechou. Aqui, aqui. Opa, ele aperta o botão errado, né? Aí não rola. Ok. Vamos tirar as caixinhas daqui, botar tudo aqui no canto. Cara, é caixinha, velho. É caixinha pra caramba. Eu disse que ia botar tudo no canto, mas tô só jogando lá, né? Azar. Não dá nada, não. Fecha aí. Vamos pegar as outras que tem aqui. Nossa, uma... Olha, onde é que a outra foi parar? Pra lá. Bota pra cá. Quantas tem aqui? Agora que eu vou contar, na real, né? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove. Achei que tinha doze. Tá bom. Nove vai ser o suficiente. Fazer uma quantidade absurda aí de Kiju. Beleza. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem o like e as suas notificações, galera. E quem quiser os mods aí, é só me pedir nos comentários, beleza? Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí